Rapaziada, e agora Matheus, o que que você me fala? Vamos levar assim mesmo embora? Fala pro seu, nem sempre eu te falo não Rapaz do seu Aí, como é que tá o seu? É verdade né mano? Tá quebrado, tá feio, tá moído Moído, moído, moído Parei na hora certa então Na hora certa, senão o Matheus ia tá igual aos flistons Correndo Rapaz, até o chassi você falou? Até o chassi aqui ó, quebrado Esse bolo não vai vir Rapaz Então se tivesse Não tô falando mal dos outros Mas se tivesse levado Depende o cara, ele não ia nem ver se ele só ia fazer A máquina por cima mesmo e pau Eu acho que só ia dar uma costurada só e te entregar Aí ia ser um lixo bem pintado É verdade Você falou do amortecedor quebrado Eu tinha visto isso aí, eu tinha visto Meu Deus do céu Tá derretendo Meu, vai aí debaixo daquele vídeo que traz ali Que é a situação Tá derretendo Lá dentro né Dentro você vai pintar também Passar, passar uma amarelinha Nem como, não tá por fora uma cor, deixa por dentro de outra Nossa, nós tiramos a câmera daqui né Senão nós ia mostrar Puta, olha, eu podia fazer os vídeos dela aqui agora Tá bem, não quero que ninguém saiba Eu já mostrei né Ele é caprichoso mano Ele não deixou tirado aqui Sem pintar dentro Não rapaz, vai pra oficina Não Vamos fazer O motor fez preto? Não, ainda não Deve o cara colocar lá Não vai sujar tudo Fica que o arco, tá azul? Por Deus, vai ser preto Sem brilho Top né Aí rapaziada Esse aqui eu vou falar pra você Eu vou fazer o rápido, o mais rápido possível Tem bastante coisa Olha aí Você vê, isso aqui é fibra Não sei se vai dar pra ver Olha aí Ó, o cara passou o fio Pelo rachado Ó, o cara passou o fio pelo rachado Você viu? O fio do pisco Rapaziada, se eu lembrar Eu quero estar mostrando pra vocês Muita gente usa aquele pisco de 113 aqui Eu tava até falando pro Alain No meu caminhão Eu usava aquele O daqui do 113 Aqui, ó Muita gente criticou Mas eu achei bem bonitinho, mano Ficou legal Essa grade Isso aqui eu quero fazer tudo amarelo Aqui eu queria fazer amarelo Com essa fitinha preta, entendeu? O que você acha? Tá bacana Aqui é amarelo? Fica bacana Que nem o Matheus falou Qualquer coisa pra pintar de preto é fácil, né? É um negócio diferente, né? Diferente Fica formativo, né? Muita O que você falou com você Como ficar o para-lachote? É, o para-lachote preto e amarelo açaí É É É o padrão, né? É o padrão, né? Muita gente falou pra mim Nos comentários Que o para-lama amarelo Com a frente amarela Geralmente é o cara preto Esse aqui ficaria feio O que você me fala? Eu acho que eu tive que experimentar, fazer Pra ver como é que fica, né? É fácil que dá preto, né? É fácil que dá preto, né? Preto é fácil Põe papel novo E tá com preto É 10 reais Um spray, né? Nossa, esse aqui é Rambinho Eu acho que não é spray, não, velho Fala pra ele o que o Almeida falou Lá na hora de comprar Meu pai foi comprar E se não apontar o caminhão Depois que terminou É sintético, né? Meu pai falou Isso aí não, cara Você acha, velho? Não Será que ele me conhece? Eu não sei de boqueta Ah, mas ele... Não, mas na verdade É porque eu preparo as motinhas No bambu pra vender, né? Eu vou comprar PU Não tem nem como Não, você é sintetheiro Vem com essa desculpa aqui pra cá Esse dia eu vou comprar A gente tem o PU lá pro meu pai É PU Ele é sujeito pro seu pai É Não, então é sintético Não é PU É sintético Liga pro seu pai Que você tá comprando isso errado Gosta do sintético, hein? Nossa senhora Ô, ontem eu e o Matheus Vou falar aqui Ontem eu e o Matheus Tava conversando ali, né? Ele falou Ô, pai Compra aquele amarelo lá Falei, não, velho Aquele amarelo é caro Ô, pai Se dane A tida é por conta do Alan Mentira Mentira Não parecia, não Olha a cara dele A cara dele É, nós dá uma subida no orçamento É, não parecia se dane, não Nós dá uma reajustada no orçamento O meu irmão falou assim pro meu pai Ô, pai Você gosta muito de sintético? Aí a mamãe falou assim por isso Lógico que não, Sintecudo Eu ganho do meu irmão Segredo Seu nariz, rapaz Ô, vai lá olhar a motinha dele Que eu reformei pra você ver O que? Oh Ah, ele não Tá aqui ele que não deixou eu mentir Quando o bagulho vem zoado Eu não trago pra você preparar pra mim Deixar no fundo? Sim Se eu for pintar no sintético, precisa? Não Não precisa, rapaz Eu sou caprichoso também Eu só não vou reformar esse caminhão na minha casa Porque eu não sei Soldar, você precisa soldar Ah, é verdade Não sei soldar Você tem que Olha aqui, pai Você juntou o balão Cocô de roda Cocô de roda Você tem que ver a solda do meu pai Se não dá acabamento Olha que cara trouxa, cara Se pô não vai dar acabamento quebra? Não, não pode dar acabamento A solda do meu pai Se não der acabamento Eu garanto E o acabamento quebra? Não, aí você bate na casquinha Sai tudo a solda Não, ele solda e fica filé Aí, pô, bate e quebra Tem que só soldar Você vê que cara injusto É, eu fiz tudo pra ele a vida inteira Porque você tava batendo aqui alguma coisa, né? E isso aqui? Como é que vai fazer? Vai ser ele aqui que achar um carro Pra poder tirar Porque aí vai ser duro dobrar um chato Então, igualzinho, né? Mas eu tenho um plano pra isso aqui E se fechar tudo? Não, mas daí não entrar não Tem que ter o ar, caramba Que porra de motorista que é você? Esse radiador você vai tirar? Na hora de soldar ali, pô Nossa, que trampo, velho Ainda bem que eu negociei antes Mas eu fui ver no escuro, né? Se lasca Agora tem que arcar, né? Mas, viu? Fala aí pra rapaziada Tem muita gente perguntando Se você pega trampo de longe Não sei se você viu lá nos comentários Cara, eu tenho cliente em Bandeirantes Tem em Uraí Vem bastante com caminhão pra cá Tem poucos, né? Que mexe Inclusive já chamaram você aí, né? Já, teve dois já Que já me chamou É, então Vou trazer Porque daí, tipo assim Não sei se pode, né, cara? Se eu passar o seu telefone e tal Não, pode, tranquilo Daí tamo aí pra isso Quero saber qual que é a possibilidade Pra você fazer a cabeça do meu pai Mas não é a finta daquele amarelo lá Amarelo-limão? Não, mas não é eu É o C e L Não tem nada a ver comigo É o C e L Não, é o C e L É você e ele Não tá brincando, né? Não é amarelo-limão, não Esse amarelo aqui que eu queria Mas ele sai daqui, velho Ó, o negócio é o seguinte Aqui, ó O que você acha desse? Mostra, mostra pra ver Não Mostra pra ver Mostra, mostra Ah, lá É bonito, né? Só que é o seguinte Pra esse amarelo O caminhão tem que ser muito lindo, né, cara? Tem que fazer tudo embaixo também, né? Cara, isso é uma cor enjoativa Vai enjoar rápido Tipo assim, rapaziada Em vez dele falar assim Não, cara O amarelo eu vou ter que comprar lá É caro Ele tá falando assim Não, é enjoativo Não, veja pelo lado bom Já me falaram Que esclarece e fica bem rápido Aí nós vamos ter que pintar de novo Vai ter que trazer aqui mais o serviço A garantia? Não, a garantia não A garantia do enjoo? Aí é bom, hein? Ó, o cara fez uma chapinha aqui, cara Ó, pra você ver Na verdade era uma travessa Esse caminhão aí devia ter intercooler já É, tinha, tinha sim Porque aqui é uma travessa inteira É, ele era intercooler Aí, de certo O cara fez isso aqui Porque teve que cortar Porque o intercooler fica um pouquinho mais pra frente Eu vou ter que Eu vou intercooler de novo Eu vou intercooler Fica chique Você viu que motor que tem aí, né? Aí não tem boca, né? Não Então, cara É isso, né, meu? Nós vai ficar te enchendo o saco Que a gente tem que gravar Tudo desse caminhão aqui, velho Já desmontou Todo dia Todo dia vai ter vídeo E aí Ele combina Todo dia no meu pé Imagina É bom que ele vai soltar o trânsito rápido Só pra não ver, né? Que mais Nossa senhora Não tem nem como enrolar Amanhã Eu vi um caminhão Eu vi um caminhão Eu acho que ali Eu acho que ali Vai sair bastante Então Tá bem suja mesmo É que o motorista não lava, sabe? Só anda Tem, tem O maquinês Você pega O meu de cor mesmo Você pega Intercato, Solopan Eles tem um bom Fodido Passa Rapaziada Olha Você escutou? Você viu? Pode pra lavar tudo Tá bem que tá gravado, hein? Tá gravado mesmo Rapaziada Ele tá empenhado aqui Olha, uma pergunta Que não cale Eu vou ter que te defender agora O povo tá perguntando Se você arranca o vidro Arruma e ponha de novo Cara Se a borracha tiver Boa Não tiver ressecada Até a gente tira Mas isso é com o motorista, né? Você fala Eu arranco e ponho Você faz esse serviço, né? Eu faço Eu faço Mas assim Se a borracha tiver ressecada Eu corto Sim, mas não é o problema seu Você faz Mas aí você vai falar pro motorista Eu faço Só que eu tenho que cortar a borracha Pra uma borracha não É isso Você faz o serviço de arrancar Entendi Esse motorista falou Eu não quero comprar a borracha Mas no meu caso Ele tomou no nariz Que a borracha é boa Beleza, rapaziada? É isso aí, ó A gente vai tá gravando tudo aí pra vocês Já começou a desmontar Como ele tirou muita coisa embaixo lá O que apresentou foi isso aí Mas só que Vai ter bastante coisinha Se alguém por perto da região Subir de alguma gabina Pra tirar essa Essa fileta aí Você dá um toque Beleza? E é isso aí Aguarda os próximos vídeos Que agora tem bastante vídeo, né? É Tamo junto Tchau? Tchau Tchau